O que está faltando são os resultados, os resultados realmente não são bons, mas a gente está trabalhando para melhorar, vai ter certeza que falta de trabalho não é, a gente tem consciência que os resultados realmente não são bons, mas o Júnior teve um jogo melhor do que em algumas outras partidas.